Book haul de Julho Porque isto dá jeito para o thumbnail, não é? Ter assim... Uma coisa que a gente possa tirar uma foto Com os livros É isto tudo E não estão todos na imagem Steps up Vamos a isto Eu fui desafiada a ler este livro A criar algo a partir deste livro Mas como eu não tinha lido o livro A Cristina acabou por uma versão do livro E está a ser uma das minhas leituras Que foi interrompida agora por outra Por outra que eu tinha que fazer Não, que me comprometi a fazer Mas que eu irei regressar brevemente E entretanto falar-vos-ei sobre ela no final do mês O livro é o Bartleby do Herman Melville Um livro que vocês já viram mas que eu ainda não tinha feito Haul Dele É o dia antes da... Eu acho que ainda não fiz a Haul Dele Mas ela já apareceu em dois ou três vídeos O dia antes da revolução e outros contos E se calhar quando este cita já apareceu em mais Da Russell Cailhwin Este livro é da barricada de livros E tem três contos da autora O dia antes da revolução Aquelas que abandonam homelas e nove vidas São contos de ficção científica Mas são muito mais do que isso É uma coisa que eu gosto muito nos... Isto não é uma review mas é uma coisa... Mas eu já agora tenho que falar um pouco sobre Espalhar a palavra da Nossa Senhora Ursula Cailhwin É muito interessante também uma parte dos assuntos que... Eu pelo menos acho interessante os assuntos que ela aborda nos livros dela Porque vão para o lado daquilo que é mais usual em termos de ficção científica Especialmente quando pensamos nos clichés de ficção científica Não quer dizer que alguns destes assuntos também não sejam abordados por outras pessoas Mas ela fala muito sobre... Por exemplo, se estamos a falar numa revolução como no dia antes da revolução Não é só a ideia de revolução Aliás, este conto também quer dizer... Este conto foi escrito em 1964 Quer dizer, nos anos 70 também Pautuou-se por várias revoluções Nem estando a falar sobre a nossa cá em Portugal Foram tempos bastante... Interessantes Não sei se o seu escrito é vivido Mas isso já são os quinhentos O que eu quero dizer é que é sempre um prazer ler Ursula Calhoun E ler a maneira como ela aborda os temas Mais ficção científica Tough Voyaging Do George R. R. Martin Este livro... Sim, o George R... A maior parte das pessoas conhece o George R. R. Martin Por... As crónicas de gel e fogo Ou de fogo e gel Uma delas Mais comunemente conhecida Esta palavra está mal dita Mas não interessa, eu vou avançar na mesma Como A Guerra dos Tronos Na verdade é que antes disso Ele já tinha escrito muitas outras coisas Incluindo ficção científica E este pareceu-me muito interessante Porque... Além de ser ficção científica Uma personagem que é ecológica E isto passa-se no espaço É mais fácil ler o que está aqui escrito É mais fácil ler o que está aqui escrito Ou vou ter a resposta Pareceu ser mesmo algo extremamente interessante Eu do George R. R. Martin Por onde lá está, ainda só de fantasia Este não é bem um livro É uma revista, é a granta A versão internacional Em específico esta é a de horror Portanto é o número... Deixa eu ver cá a ver... 117 Que já é a versão de outono de 2011 Portanto é extremamente recente Mas eu já tinha tentado comprar Mas ficou perdida entre o Reino Unido e Portugal Perdeu-se E então depois quando voltei a encontrar Consegui comprá-la ainda mais barata do que a primeira vez Portanto, win-win Foi-me recomandado por alguém que gosta de horror E que gosta também de ler assim os coelhos E eu fiquei com curiosidade para ler Obviamente que o que está aqui são pontos The Darker Sex Tales of the Supernatural and Macabre By Victorian Women Writers Editado pela Mike Ashley Ora, este livro chegou-me às mãos Ou melhor, eu descobri este livro quando Andava à procura de livros de ficção científica Para aqueles vídeos que fiz com a Sefide de Daily Masses E nós descobrimos que existe um Este senhor, o Mike Ashley Que tem vários livros Ou várias coisas editadas por ele Algumas com ficção científica Outras de horror, outras de outras coisas Tem de fantasia E houve muitas que eu acabei por adicionar À minha wish list Ou pelo menos para estar de olho nelas Porque parecem-me ser interessante A maioria deles são contos E eu não gosto nada de contos Este O The Dreaming Sex Early Tales of Scientific Imagination by a Woman São dois livros com autoras vitorianas Eu percebo que seria uma leitura interessante Existe ainda um terceiro Que tem a ver com histórias de detetives Ou proto-thrillers Provavelmente Mas que eu ainda não consegui encontrar Um preço que eu achei simpático Estou muito curiosa com estes livros Encontrei também Encontrei também o primeiro livro Desta série Isto é o Stormfront O primeiro livro do The Dresden Files Do Jim Butcher Que eu já li grande parte da série E agora estou a adicionar o livro lentamente À minha coleção Porque eu adorei isto Eu um dia deste carro Relar isto tudo Mas não agora Mas gostava de ter os livros entretanto Nanny Hogg's Cookbook É um daqueles livros extra Do série The Squirrel E este Eu queria mesmo Mesmo ter as minhas estantes Eu não quero ter os todos Porque o espaço não chega para tudo Não é? Mais por aí do que Do que outra coisa Este livro Ele aparece na série O último livro que eu estava a ler E que ainda não terminei Que é o Masquerade Que é basicamente O Fantasma da Ópera Mas com as bruxas do The Squirrel Assim de uma maneira muito A Nanny Hogg escreveu este livro Este livro acabou de ser publicado E este livro tem receitas Para tudo e mais alguma coisa Desde receitas de comida Receitas para a vida Algumas delas tiveram que ser censuradas Pelos próprios editores Porque a Nanny Hogg é uma personagem Que se não fosse uma personagem fictícia Era uma autentica personagem Portanto Estou muito curiosa para ler isto E para morrer e passar um bom bocado Um outro achado Foi esta maravilha Que é o The Hitchhiker's Guide to the Galaxy A Trilogy in Five Parts Do Douglas Adams Portanto isto é a edição completa do Do Hitchhiker's Guide to the Galaxy Eu li este ano pela primeira vez Portanto li o primeiro E depois Obviamente que Li o primeiro e tenho que conhecer o resto Que são mais quatro livros Não sei se ainda vou ler mais algum deles Para o Cephy Challenge deste ano Ou se ficará para o próximo Cephy Challenge É que são tantos livros que uma pessoa não consegue ler tudo Mas tenta Mas não consegue Mas tenta Mas o que provavelmente é não conseguir Depois houve um... Este livro baixou De preço E eu Não resisti The Unreal And The Real The Selected Short Stories A Russell Cove Le Guin Pois, eu adoro esta autora E estou na demanda de ter Tudo aquilo que me interessa dela E este Era um dos livros que Do qual eu estava mais interessada em ter Eu ainda não tenho todos os livros de contos dela Estou num bom caminho Mas ainda não tenho todos Estes existem em capa dura e em capa mole Obviamente que os de capa mole são sempre mais baratos, não é? Em teoria Às vezes existem assim umas promoções estranhas Em sítios estranhos em que as coisas Capa dura é mais barato, não conseguia E eu quando vi este livro Não pensei duas vezes Se calhar devia ter pensado duas vezes Mas não pensei Adicionei o Ao Corrinho E aqui está ele E vou ter que reorganizar as minhas estantes Para ter um local só para a Russell Cove Le Guin Porque já estamos ao ponto de ter Praticamente um cubículo só para esta senhora E eu preciso de espaço Para aqueles que me faltam Descobri também mais um livro de Steampunk Steampunk Prime A Vintage Steampunk Reader Editado pelo Mike Ashley Sim, mais um dos livros editados pelo senhor Mike Ashley Também estava um preço muito interessante O livro está praticamente como novo Com um livro que foi publicado nos Estados Unidos Mas eu comprei do Reino Unido E está aqui como novo Não sei, eu não questiono Não vou questionar essas coisas É para ler um dia destes Mas não conheço o meu parte dos autores Mas acho que vai ser uma leitura interessante Da mesma maneira que encontrei este Steampunk Editado pela Anne e Jeff Vandermeer Que são outra dupla É uma dupla Do qual? Ou dos quais? Não Do qual? Eu quero encontrar E ler E possivelmente ter Quais todas as antologias desta dupla Eles têm introduções muito boas E fazem seleções fora da caixa Sobre temas variados Desde ficção científica À fantasia Eu tenho Não se veem aqui Vou falar mais assim Mas tenho duas antologias de fantasia E dadas por eles Que é o The Big Book of Modern Fantasy The Big Book of Classic Fantasy E estou a ler o The Big Book of Science Fiction E são espetaculares E portanto este Pareceu-me também ser Extremamente interessante Até porque eu já tinha Ainda não tinha feito role Mas já li Já os tinha mostrado O The Steampunk What? Steampunk o quê? The Steampunk Bible Isto de tentar ler Assim no literal Às vezes dá erro Que foi editado pelo Jeff Andermere E pela CJ Chambers Que eu li o mês passado E... Isto foram em duas compras diferentes E este também foi um grande achado Portanto Foram estes Os Fantásticos livros Que chegaram cá Recentemente Não todos Mas os próximos Vocês só irão a ver em Agosto Porque Há uma pessoa que não tem controle nenhum Quando está a contraparar livros Hum... Sofrem do mesmo mal? Diga-me nos comentários E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo